E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Graza Diniz e vamos vlogar o dia hoje. Hoje é dia de arrumar as coisas pra feira, pra Mostra Cultural, que amanhã hoje é sexta-feira, então só correria. Então pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like e bora ir pra mais um vídeo muito bom. Olha aí galerinha, já terminei de montar minha sala pra feira. Olha só, o ovo, o estegossauro, o brachiosauro, as árvores ali montadas de caixa de leite, ó. Tô passando bem de leve pra vocês. O ali, aquele ali é o triceratops. Aqui são os outros ovos, aí tem o dinossauro dentro saindo do ninho, as árvores, outro dinossauro, ali outra árvore. E aqui é o lago, feito com pedra e terra, e tem os peixinhos ali. Aqui tem os outros dinossauros, a explicação. Olha só gente, uma visão geral aqui, vou tentar mostrar pra vocês. Ficou mais ou menos assim. Aí aqui, foi o que as crianças fizeram com o macarrão, né? Os dinossauros com o macarrão, ficou bem legal. E aqui também, ó, aqui é o, com cartolina, ó, dinossauro, pintado, t-rex, o outro é o triceratops, o outro é o pterodáctilo. E esse daqui é o brachiosauro. Aqui também nós temos a boca do dinossauro, onde o pai vai colocar a cabeça aqui e tirar uma foto com ele, tá? E aqui está, o mais legal de todos, que é o fóssil. Feito de rolo de papel higiênico, gente, olha que barato que ficou isso aqui, né? Top, ficou demais. E ali são os dinossauros com crepom, né? Ficou bem legal também, olha só. Ficou top, né? Também gostei. E aqui também tem as patinhas do dinossauro. Então, visão de novo pra vocês. Faltou o vulcão que eu vou fazer. Ficou top. E é isso aí, é nóis. Galerinha, bondinha, cara inchada. Sem gror, arruma esse cabelo, não adianta. Mas, enfim. Vocês piscaram, eu já estou aqui outro dia. Hoje é o dia da mostra lá na escola, então eu estou indo. Estou indo lá agora. Agora são exatamente seis e meia da manhã. Estou saindo aqui de casa. Provavelmente eu vou chegar às sete e meia lá. Só pra dar uma organizada em alguns detalhes, né? Às vezes alguma coisa que caiu, foto que eu vou colocar no notebook das crianças. Mas é isso, gente. Bora pra mais um dia aí, sabadou, trabalhando, né? Lá pro meio-dia a gente deve sair. Mas vamos ver, né? Acredito que vai ter que arrumar as coisas também e tal. Guardar, tirar e tal. Porque segunda-feira tem aula normal. Então, bora mais um dia de trampo aí, sabadou. E é nóis, gente. Minha cara é inchada, olha os cabelos. E o tempo aqui tá bem feio, frio. Parece que vai chover. Ontem choveu muito forte. Nossa. Gelo, você é doido. Mas beleza, bora lá, gente. Tchau, tchau, tchau. E aí, galera? Já saí da escola faz um tempinho. Tô indo aqui no shopping. Veio umas coisas pra comprar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Todo mundo gostou. Ficou muito bom. Todos os trabalhos. Todo mundo se dedicou muito. Gente, foi muito top. Adorei. E agora, uma hora da tarde. Vou dar uma passadinha ali no shopping e depois eu vou embora. Mas, gente, top, hein? Eu só saí de uma coisa, galera. Que eu tô suada. Tá um calor. Eu achei que ia chover. Tá quente aqui só. E eu andando nesse som. Mas beleza. Mas não tem jeito, né? Aqui onde eu vou, pego o metrô. Aí tenta andar um pouquinho pra ir pro shopping. Vamos dar uns 20 minutos. Então, eu tô indo lá. Mas, gente, sério. Eu gostei muito da feira. Ficou muito top. Muito bom. Todo mundo fez um bom trabalho. Os pais amaram. E a gente se sente muito gratificante. Porque é muita correria. Muita coisa pra fazer. E quando tá pronto, é muito bom. Eu espero que vocês gostem aí. E comenta aí no vídeo que vocês acharam aí. Né? Eu não... Foi o que eu falei pra vocês. Eu não posso tomar criança, nada. Coloquei um pouquinho aí. Pra vocês darem uma olhada. Verem um pouquinho do trabalho do professor, né? E das crianças. Mas é isso. Gente, eu vou parar um pouco aqui. Tá muito quente. Muito. E vou subir aqui rapidinho. Daqui a pouco eu tô de volta. Galera, bom dia. Já é outro dia. Mas, enfim. Eu fui lá no shopping. Esqueci de gravar. Porque também choveu tudo. E não deu pra gravar. Mas eu fui pra fazer um óculos. Eu fui... Eu comprei umas duas blusinhas que eu tava precisando. E fui fazer um óculos pra mim. Quando o óculos chegar, eu mostro pra vocês. Na sexta-feira. É... Mas hoje já é outro dia. Hoje já é segunda. Tá? Segundou. Só descansei domingo. Né? Teve a feira no sábado. Aí eu fui lá no shopping. Cheguei tarde. E fui descansar. Hoje já é segunda-feira. Dia de trampo de novo. Mas quarta-feira tem um feriado aqui. Aqui 8 de dezembro, né? É... Feriado de Belo Horizonte. Então vai dar pra dar uma descansada aí na quarta-feira. Que é aniversário, né? E... Foi isso que eu fui fazer. Mas aí quando eu for pegar o óculos. Eu vou mostrar pra vocês o óculos. Aí gente, é mesmo naipe. Eu ia comprar diferente. Fiquei com medo. Comprei preto. Porque eu falei... Vai que não fica legal. Depois eu me enjoo. Porque... Meu intuito era comprar o outro que eu já tinha preto. Porém, esse aqui ele tá remendado. Ele tá remendado. Ele quebrou. Então não vai adiantar ficar com esse e comprar outro. Então eu falei... Eu vou comprar um outro preto. Espero que não quebre de novo. E aí o ano que vem eu compro outro. E vou fazendo várias coleções de óculos. Era pra ter muitos óculos, né? Mas sempre eu quebro. Mas é isso. Agora eu vou tomar um café aqui rapidinho. Que eu jogo na casa do meu Alantão. Onde eu não consigo almoçar. E vou lá. É, gente. Eu tô ponte. Mas é isso aí. Aqui, galerinha. Fiz um ovo mexido aqui, ó. Vou comer ele. Com farinha, né? Porque... Agora é... 8 horas da manhã. Não aguento comer comida. Então... É isso. Precisei fazer um suco. Depois eu vou fazer um suquinho de limão só aí. Bora, né? Bora camelar de novo. Galera, já cheguei da escola. Hoje foi um dia corrido. Muita chuva. Vocês não têm noção. Eu fui pra escola. Bolhei todo o meu pé. Meu pé ficou todo encharcado de água. Nossa, ainda bem que eu tinha um sapato lá. E troquei. Aí agora já tomei banho. Lavei cabelo. E aproveitei e fiz um bolo de chocolate. E pão de queijo. Tá no forno. Eu vou mostrar pra vocês. Fiz um bolo aqui de chocolate. Já fiz também um... Um recheio aqui pra colocar, né? Uma coberturinha. Espero que esteja bom, gente. Tá com uma cara boa. Ficou bom. Fiz uma marca boa de bolo. Porque eu não sei fazer bolo natural. Então... É isso aí, né? Comer e ser feliz. Galerinha, hoje já é outro dia, tá? Depois que eu comi aquele bolo lá. Eu nem consegui gravar mais. Mas é isso aí. Vou finalizar o vídeo, né? Porque já deu. Mas eu vou finalizar aqui a noite com um burger que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Top, hein, galerinha? Aqui, galerinha, pedi um whopper e um chicken júnior. Tem aqui ketchup. E de quebra aqui tem uma suquita, né? Porque ninguém merece fazer comida nessa hora. E é isso aí. Bora finalizar a noite aqui comendo um Burger King. Me patrocina. Que é muito bom. Então patrocina a nós aí. Que eu sempre tô comendo. E é isso aí, galera. Bora comer esse lanchinho aí da noite aí. Bora comer aqui, ó. O whopper. Top demais. Eu tô vendo a Fazenda aqui, galera. Que vai sair dois aqui. Quem assiste a Fazenda aí, pra quem vocês estão torcendo? Tô torcendo pro Rico ganhar. Porque o Rico é top. Eu gosto dele. Então eu tô torcendo pra ele é barraqueiro. E comendo meu whopper aqui, galerinha. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Curta, compartilha aí, tá? Deixa o like pra dar uma força. Coloca aí na... Dá licença, gente. Coloca aí na Record. Faz favor, que eu tô assistindo. Deixa o seu like, tá? Pra dar me ajudando. E é isso aí, galera. Bora encerrar com esse lancho aqui. Tá muito bom. Tá? Eu tô aqui tentando encerrar o vídeo. Eu não quero ver filme. Eu quero ver um negócio. Bom, gente, desculpa. Mas é isso aí, galera. Obrigado pelo carinho. Obrigada pela atenção de vocês. E até os próximos vídeos com esse lancho aqui, ó. Bye! Tchau, galera. Não dá nem pra colocar a mão aí no vídeo. Falou!